Hoje na hora do almoço, dezenas de personagens saltaram dos livros para a movimentada Praça do Patriarca no coração da cidade. Encarnados por bailarinos do grupo Estágio, um dos mais populares do país, eles chamaram a atenção dessa gente sempre tão apressada. A praça no centro de São Paulo virou palco e no vai e vem da hora do almoço, bailarinos contam uma história familiar. Primeiro foram os índios. Depois vieram os portugueses. E os jesuítas. Mais tarde, os negros escravos e a corte. Quem passava apressado e parou pra acompanhar, se reconheceu. Toda essa mistura deu esse povo maravilhoso. Somos nós, né? Desde que foi montado há 30 anos, o espetáculo Coisas do Brasil foi dançado por centenas de bailarinos que passaram pelo balé Estágio. Estreou no Teatro Municipal, viajou pela América do Sul, pelo Brasil inteiro e em São Paulo foi encenado dentro e fora dos teatros. Muito mais fora do que dentro, pelo menos umas 300 vezes, esse espetáculo foi montado longe do palco convencional. Ao longo da trajetória da companhia, foi dançado em escolas, hospitais e assim na praça, pra todo mundo ver. Um jeito de contar a história do Brasil muito bom, muito bom mesmo. Acho legal, pô. Distrai a gente, distrai todo mundo. Os verdadeiros artistas estão na rua, né? Da trajetória dos nossos antepassados, a cultura tão diversa que ficou de herança. É uma brincadeira, a gente conta de uma forma lúdica, mas crítica, né? Aí também eu acho que tem muito a ver. A gente fala muito aquilo que o povo falaria também. Quero ver a safada caminhando, pelos alunos arrastando, o seu vestido velado, prazer, prazer.